Aconteceu alguma coisa com a Camila? Não. Tá tudo bem, com a Camila? Vou embora mesmo que tá tarde, Pedro. É, eu chego a você, assim pelo menos eu caminho, então. Ó, mas acho que agora ele vai até amanhã, né? Só que é jeito, deixa eu tomar na diretório, tá? Pode estar aqui, fica tranquilo. Tchau, paizinho. Não, tá muito tarde, não, tá? Correndo de pessoa. Vai. Amante pra vocês. Vem com Deus, meu filho. Juiz, hein? Se olha de um jeito pra ela, parece que tá fulminando a pobrezinha. Eu não tenho medo de cada feira, tá? Eu não tenho medo de cada feira. Eu não tenho medo de cada feira.